Eu estou fazendo um tratamento na Dr. Laser, que vocês devem estar com certeza acompanhando, para tirar essas manchas das mãos. E eu não posso andar sem filtro solar. Só que às vezes a gente esquece. A Mari está aqui do meu lado. Às vezes eu esqueço, né Mari? É normal isso, né? Sim, é normal. Aí eu deixo o filtro solar em casa, mas hoje eu descobri que aqui na loja Zindo tem essas luvas que são feitas. Explica para nós. Ela é para proteger do sol, principalmente para motoqueiros, para quem dirige e outras pessoas que têm necessidade. Por quê? Porque não precisa usar o protetor solar. Ela já vem com proteção solar com o fator 50. Isso é muito bom. Nós temos elas com o dedo longo, dedo curto. Temos a antebraço com a antiderrapante para quem dirige. Tudo é possível aqui na loja Zindo. O que mais nós vamos falar hoje? Depois de um dia de serviço cansado, você chega em casa, quer relaxar, quer ficar à vontade. Aí ao invés de você usar aquela sandalinha comum, você coloca essa aqui. Cada pontinho desse faz uma função no seu corpo. Ela melhora a extensão da coluna, melhora a circulação e é responsável pela glândula do sono. É uma maravilha. No início, esses pontinhos, você vai achar que incomoda, mas você usando meia hora por dia já é o suficiente. São os pontos da acupuntura. Isso. Aí depois que você acostumar, você não vai querer mais aquela sandalinha, vai abandonar e vai ficar usando só ela. É. No começo incomoda, mas a gente acostuma... Não, é só os pontinhos. Você vai achar, mas aí ele está fazendo o tratamento certo. Porque cada pontinho desse faz uma função no seu corpo. Também tem ela assim, rasteirinha, e temos ela com salto, para quem tem esporão de calcânio, porque não pode usar nada sem salto. Então esse saltinho aqui é ideal. Tá? E no caso da correia estragando, a gente substitui a correia. Tá bom? Perfeito. Temos o massageador. Também que é para relaxar, você está cansado, você chega, toma banho e vai relaxar os músculos. Você pode fazer do pé ao pescoço. Eu não falei que aqui é dos pés à cabeça? Ele tem infravermelho, você pode usar com e sem. Olha! Tá? E o travesseiro anti-refluxo. Para quem tem problema de quando come, a comida fica voltando. Então ele tem a altura certa, para te oferecer o conforto certo. Mari, aqui tem tudo, falta alguma coisa? Sim, ainda temos a pantufa, que podemos falar um pouquinho dela. Vamos. Aqui. Vou fazer a demonstração dessa pantufa. Como a gente tem aqui, no tempo frio, é ideal também. E para pessoas que são diabéticas também, ela é bem super confortável. Porque o diabético, ele tem o pé sensível. Então, quanto mais conforto, melhor. Perfeito. É igual a palmilha de silicone, que ela absorve 98% do peso do corpo, porque todo o peso do nosso corpo, quem sustenta é o pé. E você usando a palmilha, vai evitar, como o esporão, a facite plantar, a tendinite e outras coisas mais. Essa menina já está virando uma médica, viu? Ela sabe tudo. Por isso, você pode confiar tanto nos produtos, que são das maiores e melhores procedências, como do atendimento da loja Zindo. Afinal, são 30 anos servindo no mesmo local, gente. Na Pedro Celestino 977. aberto hoje, sábado, das 8h até as 13h e segunda a sexta, das 8h às 18h. E o telefone? 3383-3747. Faça uma visita à loja Zindo. Você vai encontrar tudo o que você precisar. Deixa eu lembrar uma coisa. Eu tive um problema, eu vim aqui comprar uma dedeira. Nós nem falamos da dedeira de mão, né? Tem, sim, tem a dedeira. Tem uma dedeira. Eu estava com um problema numa unha que estava descolando e eu usei essa dedeira, foi ótima, curou, foi ótima. Além de você ter a dedeira para os dedos das mãos, tem a dedeira que serve para unha encravada. Olha! Que é para proteger as unhas encravadas. E vou falar, hein? Se a gente for mexendo, mexendo, vocês vão ver coisas incríveis que a gente nem pensava que existia. E tem o site também. Temos o site da loja. Loja é www.lojazindo.com.br Viu só? Lá você vai ver tudo o que nós temos aqui. E a gente continua com o cenário feminino. Obrigada, querida. Um beijo.